Olá, galera! Tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. O Vitória estraçalha, humilha, goleia o ABC. O Vitória é o maior do Nordeste e o maior do Brasil. Eu acho que o único time que pode vencer o Vitória é o Real Madrid. Vitória 3x0 no ABC. O Vitória conseguiu a segunda vitória e por 3x0. O Vitória começou mal. O ABC pressionando, criando mais oportunidade. Então, no primeiro tempo, o ABC jogou melhor. Só que no final do primeiro tempo, o ABC teve um jogador expulso. Então, o ABC recuou e o Vitória foi pra cima. Foi tentar fazer seu gol. O Vitória fez 1x0 com o GG. Depois, Léo Gamalho quase marca o segundo. A bola foi na trave. Depois, de pênalti, Léo Gamalho faz 2x0. E no final, tô bem de pênalti, Léo Gamalho faz 3x0. O último pênalti foi em cima de Mateuzinho. Ah, mas o Vitória fez 3x0 porque o ABC tava com 1x0. E isso não importa. O que importa é que o Vitória tava com 1x0. E conseguiu aproveitar essa vantagem de um jogador a mais. Pra mim, os melhores da partida foi Osvaldo. Pra mim, Osvaldo jogou bem. Pra mim, José Hugo, tô bem, jogou bem. O Mateuzinho, tô bem, entrou bem. Teve até um pênalti em cima dele. Pra mim, o Léo Gamalho, no segundo tempo, teve mais espaço. Jogou bem. Léo Gamalho que fez 2 gols e ainda meteu uma bola na trave. Mas ainda acho que Léo Gamalho precisa melhorar. Precisa evoluir. Só que no primeiro tempo, o Vitória não criou nada. No segundo tempo, foi bem. Aí, outra coisa. O Vitória teve um desfalque de última hora. Giovani Augusto não pôde jogar. Sentiu lesão de última hora. Então, Giovani Augusto não foi. Então, o Vitória teve dois desfalques. Que foi do Marco Antônio e do Giovani Augusto. Eu acho que contra a Pronte Preta, o Vitória jogou melhor. O Vitória jogou bem o primeiro e o segundo tempo. Mas você tem que avaliar que o Vitória jogou fora de casa. Então, o Vitória jogou na casa do ABC. Então, quem apropou o jogo era o ABC. No que importa? Não importa se o Vitória estava com a menos, se jogou mal o primeiro tempo. O que importa é que o Vitória saiu lá de Natal com 3 pontos. Agora, o Vitória vai enfrentar o Londrina no Barradão, sexta-feira. Ganhando do Londrina, o Vitória vai para 9 pontos. Então, resumindo. Duas partidas, duas vitórias, 6 pontos garantidos. 6 pontos e 6 gols. 6 gols marcados e nenhum gol sofrido. Então, a Vitória tem um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da competição. Eu acho que agora é pensar no Londrina e tentar ganhar do Londrina. Já assuntou 9 pontos em 3 partidas. É um começo de campeonato espetacular para o Vitória. Espero que tenha gostado, galera. Se inscreva, deixa o like. Fui, até o próximo vídeo.